Oi família, sejam bem-vindos a mais uma receita do nosso canal. Voltamos a nossa programação normal agora, com receitas completas, cheias de detalhes e muitas dicas, que eu sei que vocês gostam muito aqui, de dicas na cozinha, aquelas receitas rápidas e práticas. E eu estava ensinando uns shorts aqui, que eu postei aqui no canal, porém eu tenho um minuto para poder ensinar vocês a fazerem uma receita. Então eu não consigo dar todos aqueles detalhes, mostrar novidades, é um pouco mais complicado, né? Mas sempre que acontecer algum problema, eu vou estar notificando vocês lá no meu Instagram. Então se vocês não me seguem, já me sigam lá no meu Instagram, para vocês não ficarem por fora de nenhuma novidade. Então, hoje eu vou ensinar aquele bolo de café, né? Hum, não é bolo para tomar com café. Ou também pode ser, né? Eu gosto muito de bolo. Você já deve ter percebido, né? Porque eu vi o ensinando a fazer um bolinho diferente aqui. E esse bolo para tomar no café da tarde, né? No café da manhã. E além de tudo, ele tem um sabor de café também. Então é muito bom e muito saboroso. Mas antes da gente ir lá preparar esse delicioso bolo, eu vou dar aquele spoilerzinho, né? Do sabor desse bolo. E lá no final eu vou contar todos os detalhes. E o primeiro passo da nossa receita, a gente vai utilizar quatro ovos. Aqui eu estou utilizando o caipira, mas também não tem problema. Vocês podem estar utilizando o ovo branco, que fica também muito bom. Eu vejo se ele está bonitinho e até aconselhar vocês também. Quando for quebrar os ovos, quebrem separadamente. Eu coloco aqui direto porque eu já conheço os ovos que são de ótima procedência. Então é muito possível vir algum ovinho podre, né? Que a gente não gosta. E agora aqui, ó, a gente já pode ir bater os nossos ovos. Até pegar um foizinho que vai ser melhor para a gente misturar. Ele acaba batendo mais rápido. E o nosso forno já está pré-aquecido também a 180 graus, pessoal. Agora que eu já bati levemente, eu vou acrescentar duas xícaras de açúcar. E vamos agora misturar muito bem, até que ele fique bem branquinho, bem homogêneo e branco. E agora já está bem misturadinho. Vou acrescentar agora o trigo. São três xícaras. Eu vou acrescentando de pouco em pouco. E vou intercalando aqui, ó, com o nosso óleo, ó. Eu tenho meia xícara, ó. Essa meia xícara aqui eu já posso até colocar ela, que não tem problema nenhum. E já vou acrescentar também três colheres de sopa de cacau em pó. Se vocês forem colocar Nescau ou qualquer outro achocolatado, aí eu aconselho a vocês a colocarem apenas uma xícara e meia de açúcar. Porque já contém muito açúcar. E vamos misturar novamente. Vai ficar uma massa linda. Olha a cor, como já vai ficando. Vou colocar mais um pouquinho no nosso trigo. E vou acrescentar agora a nossa uma xícara de café coado. E vamos misturar novamente. E faça um café coado bem forte, pessoal. Porque ele vai realçar muito o sabor e ficar muito saboroso. Nossa, está um cheirinho de café aqui que vocês não têm ideia. Está muito cheiroso esse bolo. Agora imagina quando ele estiver assando e que a gente for também comer. Como que não vai ficar bom? Vou acrescentar agora o restante do nosso trigo. E agora que está bem misturadinho, eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. E lembrando que a gente vai mexer o fermento aí de baixo para cima, de baixo para cima. E não vamos mexer muito, né? Porque senão, já sabe, né? Não fica bacana. É só para a gente realmente misturar agora aqui o nosso fermento. Deixar a massa bem lisa, bem homogênea, igual está ficando. E está pronto, ó. Agora vamos pegar a nossa assadeira. E com a nossa assadeira, eu vou pegar esse nosso unta fácil. Pessoal, vocês já conhecem o unta fácil? É muito bom. Ele é um desinformante, né? Em spray. Então, eu só venho agora aqui, ó. Unto ele aqui, ó. Bem rapidinho, ó. E está pronto, ó. Não precisa colocar trigo, não precisa colocar margarina, não precisa colocar nada. É só ele. É muito bom, ó. E esse grande aqui que eu estou utilizando, que é de 400 ml, né? 250 gramas. Ele unta até 40 assadeiras. Então, é uma ótima aquisição para a sua cozinha. E agora, ó. Já podemos ir colocando delicadamente o nosso bolo aqui, ó. Na nossa assadeira, ó. E vamos assar agora em 180 graus, até que ele fique bem douradinho, que eu vou mostrar para vocês. E agora que o nosso bolo já está no forno, eu vou agora mostrar para vocês a segunda etapa, que é fazer a cobertura do nosso bolo, né? Um ganache de café, que fica muito bom. É uma combinação perfeita, né? Porque o bolo de café com ganache de café, ai que combinação perfeita, né? Lembrando, se você quer aquele sabor bem intenso de café, faça aquele café bem forte, né? Eu aqui mesmo fiz o café solúvel, porque é o mesmo que eu vou estar utilizando agora para a nossa cobertura. Mas se você for fazer um café coado, não tem problema nenhum também. Mas faça ele bem forte, tipo aquele café tinteiro, sabe? Aquele café levanta de fundo. Então, é esse mesmo que eu quero que vocês façam, né? Para dar aquele realce no sabor e ficar muito bom. Mas antes, se esse é o primeiro vídeo meu que você está assistindo, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para vocês não perderem nenhuma receita. Porque tem muita coisa boa nesse canal, tem muita receita boa. Então, agora, vamos preparar esse nosso ganache de café. E para continuar agora aqui, eu vou ligar o nosso fogo no baixo. E vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. E agora, eu vou deixar ele dar aquela leve amornada. E também já posso acrescentar uma colher de chá de café solúvel. Para a gente fazer essa nossa cobertura, né? Que vai ficar sensacional nesse bolo. Está vendo? Ele já começa a dissolver já. Então, é esse ponto que a gente quer. E esse ganache é muito prático para a gente fazer para colocar em cima do nosso bolo, enquanto ele está ali assando, né? Já começou a sair levemente uma fumacinha, né? Então, quer dizer que já está ficando no ponto bom. Já vou acrescentar um tablete de chocolate. Eu estou utilizando o chocolate ao leite. Por quê? Porque ele é mais doce e o café já é forte, já é um pouco mais amargo. Eu quero dar um tom de café. E não vou utilizar o meio amargo, porque senão ele vai ficar bem forte. E também não é o ponto que a gente vai querer, né? Agora, se você gosta de chocolate meio amargo e sabor bem intenso, aí você pode estar utilizando. E vai ficar com muita água na boca na hora de preparar. Então, agora que já está saindo bastante fumaça, já vou desligar. E vou deixar ele agora aqui curtindo esse chocolate para ele ir derretendo. E vou mexendo ele aqui, ó. Ele já vai derreter e daqui a pouco o nosso ganache já vai estar pronto. E olha o ponto que ficou. Ficou muito bom, ficou bem lisinho. E agora a gente vai deixar ele reservadinho aqui, enquanto o nosso bolo assa. E vocês viram que não tem segredo nenhum para poder preparar essa nossa cobertura. Tanto que ela é tão rápida que o nosso bolo ainda está ali no forno assando, né? Mas enquanto ele está assando e a nossa cobertura fica ali reservadinha ali, descansando para a gente colocar em cima do nosso bolo, eu quero convidar vocês a assistir um outro bolo logo na sequência, que é o bolo de banana invertida. Que bolo sensacional. Olha esse bolo, gente. Olha, eu fico com água na boca. Porque ele é muito bom. Ele é muito saboroso também. E combina super também com o nosso café da tarde. Então logo na sequência vocês já assistam esse vídeo, que eu sei que vocês vão gostar muito. E após o nosso 45 minutos de forno, o nosso bolo já deu uma leve esfriada. Já passei uma faquinha aqui do lado. E agora a gente vai desenformar ele. Olha só que bolo lindo que ficou. A gente já vira ele, né? Fica mais bonito ainda. E olha só que bolo mais lindo. Ele está muito fofinho também. E agora a gente com aquela nossa linda e maravilhosa cobertura de ganache, a gente já pode agora ir colocando aqui em cima. Bem gostoso, bem delicioso. Vamos só cortar agora para ver. Muitos de vocês me perguntam, né? Da onde que é esse prato lindo aqui, que tem esse jogo aqui maravilhoso? É da Gamer. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do nosso vídeo os detalhes da loja. que é aqui em Campo Largo, aqui no Paraná, que fica uma loja maravilhosa, com muitas coisas lindas para você colocar para a sua casa. E esse nosso bolo já está pronto. Eu já até cortei um pedaço dele para a gente poder experimentar junto, que eu vou contar todos os detalhes dessa receita agora para vocês. Olha, aliás, todos os detalhes que eu contei para vocês não é nem segredo, porque é muito simples. Ele fica com uma cor linda. E agora vamos experimentar o sabor. Muito bom. Ele está muito macio, está saboroso. E sem contar que eu estou comendo ele ainda um pouquinho morninho. Então, fica mais gostoso ainda. A cor dele é linda a cor desse bolo. Olhem só, ele fica muito marronzinho também. Por isso que a gente coloca o chocolate em pó. E aquele detalhe, igual que eu já comentado com vocês. O chocolate em pó, se vocês não tiverem, não for utilizar o cacau e for utilizar qualquer outro tipo de achocolatado, reduza para uma xícara e meia de açúcar. E não duas xícaras, porque já contém açúcar. E senão vai fazer uma arte no forno de vocês, porque muito açúcar ele vai crescer um monte, né? Então, não fica legal. Ele vai derramar no seu forno, porque já contém muito açúcar. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, compartilha com todo mundo, que todo mundo tem que aprender a fazer essa receita deliciosa de bolo de café. Então é isso, família. Meu muito obrigado e até a próxima receita. E até a próxima receita. E aí E aí